Olá, amantes da natureza e defensores do meio ambiente. Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal Andicas de Jardinagem. Hoje, vamos explorar um tema crucial e apaixonante, a jardinagem sustentável e suas práticas ecológicas. Se você está em busca de maneiras de cultivar seu jardim de forma amiga do meio ambiente, este vídeo é para você. Prepare-se para descobrir como suas mãos podem criar beleza enquanto respeitam e preservam o nosso planeta. Sem mais delongas, vamos embarcar juntos nessa jornada verde. Jardinagem sustentável – Práticas ecológicas 1 – Compostagem Transforme resíduos de cozinha e restos de jardim em ouro negro. A compostagem é uma prática essencial para reduzir resíduos e enriquecer o solo com nutrientes naturais. Um ciclo sustentável que beneficia seu jardim e o meio ambiente. 2 – Uso eficiente da água Adote práticas de irrigação eficientes, como o gotejamento, para minimizar o desperdício de água. Recolha água da chuva sempre que possível e escolha plantas resistentes à seca para um jardim mais sustentável. 3 – Cultivo de plantas nativas Dê preferência a plantas nativas da sua região. Elas são adaptadas ao clima local, exigindo menos cuidados e recursos hídricos. Além disso, atraem polinizadores e contribuem para a biodiversidade. 4 – Controle natural de pragas Diga não aos produtos químicos. Explore métodos de controle de pragas natural, como o uso de joaninhas para combater pulgões. Mantenha o equilíbrio ecológico em seu jardim, promovendo a presença de predadores naturais. 5 – Reciclagem de materiais Reutilize materiais sempre que possível. De recipientes de plantio a cercas, a reciclagem criativa ajuda a reduzir o desperdício e dá uma segunda vida a itens que poderiam ser descartados. 6 – Jardins verticais e telhados verdes Maximize o espaço e promova a eficiência energética com jardins verticais e telhados verdes. Essas práticas não só são esteticamente agradáveis, mas também ajudam a reduzir a temperatura em ambientes urbanos. E assim encerramos nosso mergulho nas práticas ecológicas da jardinagem sustentável. Espero que essas dicas inspirem você a transformar seu jardim, um refúgio verde que não apenas encanta os olhos, mas também nutre a saúde do nosso planeta. Se gostou dessas ideias, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever para mais conteúdo sobre como cuidar do nosso lar comum. Até a próxima, defensores da natureza!